Os sonhos de Deus Não tem fim Os sonhos de Deus São pra mim São eternos São impossíveis Aos olhos mortais Quando meu Deus Me salvou Do cativeiro Me livrou Fiquei como um sonhador E nada mais Então a minha boca Se encheu de riso E a minha língua De um novo cântico Aleluia Grandes coisas Fez o Senhor Aleluia Grandes coisas Fez o Senhor O Senhor Sonhar Ainda vale a pena Desperar E confiar em Deus Aquele que tem sonhos Infinitamente maiores que os meus Deus O final É mais que o começo Confiar Tem sempre um alto preço Mas Ele Mas Ele já foi pago Com o sangue Derramado Por mim E por isso E por isso Os meus sonhos Não tem fim Senhor E a minha língua De um novo cântico Aleluia Aleluia Grandes coisas Fez o Senhor Aleluia Grandes coisas Fez o Senhor O Senhor Sonhar Ainda vale a pena Esperar E confiar em Deus Aquele que tem sonhos Infinitamente maiores que os meus Deus O final É mais que o começo Conquistar Tem sempre um alto preço Mas Ele já foi pago Com o sangue Derramado Por mim E por isso Os meus sonhos Não tem fim